O que é que não gosta de passear pelo país todo e além fronteiras? Agora imaginem só de caravana. Aqui juntaram-se uma série de amigos caravanistas e devo dizer que vai crescendo de ano para ano aqui na feira do Vinho Verde e da Nostradomia. Isto é só coisas boas. Bom, antes de mais, tenho comigo o Joaquim Mendes, que é o coordenador do portal Auto Caravanista. Em primeiro lugar, eu estou curiosa para saber como é que surge esta ideia de criar um portal destes. Estou perguntando? Isto inicialmente começou em 2005 e foi exatamente como portal. Depois foi desenvolvendo para o grupo Auto Caravanista. Posteriormente fizemos uma confraria da Panela de Ferro, também totalmente integrada por Auto Caravanistas. Como é que vivem os caravanistas? Só uma correção. Auto Caravanistas, porque há uma certa confusão entre caravanismo e auto Caravanismo. Então faz isso agora, olha, deixe-se por nós para depois, senão a gente não consegue conhecer um bocadinho mais da vossa vida. Além disso, vocês passam férias de caravana, é quase como andar com a casa às costas. Exatamente, exatamente. É como não sair de casa, mas tendo tudo o resto, não é? Exatamente. E à noite faço ideia olhar para as estrelas. Exatamente, porque temos clarabóias no teto, digamos assim, então vemos todas as estrelas. E a mobilidade, como eu tinha dito, é a parte fundamental do Auto Caravanismo. Porque nos facilita... Oi, todos aqui, nem nos deixam falar até Barracabana, vejam bem o que me dizem. Bom, como podem ver, aqui juntou-se uma multidão e devo dizer que esta multidão refere-se a todas estas caravanas que nós temos aqui, que sei que aí em casa já conseguiram ver. Eu vou-lhes dizer, eu estou quase com vontade de arrancar por aí fora. Aliás, é isso que faz o Portugal em Festa. Arranca do norte a sul do país na sua caravana. Bom, eu agradeço a sua participação aqui connosco, Portugal em Festa. Diga, diga. Eu também agradeço bastante a vossa amável idade, a vossa simpatia em se terem lembrado de nós. E espero que isto seja um postal para os autarcas de Portugal, que vejam isto aqui como um turismo itinerante, um turismo que está em desenvolvimento, que atrai estrangeiros de vários pontos da Europa, e que é uma mais-valia para o nosso país e que nos vejam dessa forma. E é assim que vemos. Olha, eu vou-me juntar a vocês. Até porque dá para o mês que vem, vou por aí fora também. Bom, eu estou feliz de estar aqui com este povo maravilhoso. Aqui há festa, há Portugal em Festa com os autocaravanistas. E uma das lá para casa. Vamos de viagem? Vamos embora. Pegar um abraço. Vamos lá. É Daisy, é Daisy. É mascote casa a casa. É Daisy. E eu vou lá. Vamos embora para a festa. Vamos embora. Vamos embora para a festa. Vamos embora. Amém. Amém.